Gente, essa história, um apresentador de TV levou um tiro aqui no Brasil durante uma perseguição policial a bandidos. Ele estava no carro, o apresentador está em coma. Traz essa história, a gente já trouxe a reportagem na hora do telejornal, Fabiola, mas agora na hora dos famosos, eu queria que você trouxesse os detalhes. Aí está ele. Ó, isso foi, aconteceu isso no final de semana, ele saiu da TV, ele estava trabalhando, né? Quando ele ficou no meio de um tiroteio entre polícia e bandidos. E aí ele foi vítima de uma bala perdida. O tiro pegou na parte da frente da cabeça, pouco acima do olho. Tem imagem dele, olha, o carro dele passando no meio do tiroteio. E aí acabou pegando uma bala perdida nele, acertou na cabeça. Muito bem, ô Fabiola, olha essa imagem, essa é a imagem, ó. Essa é a imagem aí, ó. A polícia está perseguindo os bandidos, e aí os bandidos passam o carro do apresentador, da Globo, e aí o que acontece? A polícia fica atrás, os bandidos na frente e o apresentador no meio. Quando ele tenta se desvencilhar, a polícia passa e vai atrás dos bandidos, os bandidos começam a atirar. E aí acertam um tiro no apresentador. Acertou na parte da frente da cabeça, pouco acima do olho, eu tiro na cabeça. E olha, ele... Na testa. Na testa, é, bem na parte da frente, é isso. E aí ele teve que ser operado às pressas, a cirurgia foi mais ou menos umas quatro horas, e ele está em coma induzido. Meu Deus, meu Deus. Coma induzido. Olha... E o irmão dele disse o seguinte, que a bala permanece alojada, os médicos optaram por não retirá-la na cirurgia, né, pelo menos por enquanto. E ele perdeu parte da massa encefálica. Ele é apresentador... Ele é apresentador da TV Asa Branca, a ABTV, afiliada da Globo em Caruaru, em Pernambuco. E o nome dele é Alexandre Farias. Olha, nossa torcida, se você acredita, coloca aí o Ale nas suas orações, se você não acredita, coloca o Ale na sua torcida, mas torça por ele, para que ele se recupere. Está em coma o rapaz, saindo do trabalho, no meio dessa selva de pedra, nessa violência das cidades aí. É a cidade grande, cidade pequena. Caruaru é uma cidade grande, inclusive, mas a gente está vivendo isso no nosso dia a dia, lamentavelmente.